Olha, a decisão da juíza Simone de Oliveira Fraga, que concedeu liminar determinando que o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Josenito Vitale, instale a CPI do lixo, repercutiu na sessão desta terça-feira. A presidência da casa ainda não foi notificada, mas informou que a comissão deve ser instalada somente na próxima semana. O assunto CPI do lixo foi levado à tribuna por várias vezes. A prisão do empresário Zé Antônio Torres, dono da torre, também, e foi vista como dentro da legalidade. A prisão do empresário Zé Antônio é só o início, é a ponta do iceberg. E eu tenho certeza que se ele começar a falar, muita gente vai ficar sem dormir nesse estado e nessa cidade. A vereadora Emília Correia destaca que na CPI do lixo, os parlamentares, mesmo com autonomia, agora têm que obedecer uma ordem de um outro poder. São dois poderes diferentes. Nós não precisamos que outro poder diga o que devemos fazer quando nós sabemos o que devemos fazer. O nosso dever aqui é fiscalizar, investigar e nós recuamos. Quando eu digo nós, a casa. Porque eu fui a favor, assinei o requerimento da CPI, votei a favor da CPI, porque eu entendo que a CPI é um instrumento de minoria e nos cabe seguir o que diz a Constituição e não o regimento antiquado. Aí a gente recuar é como se, olha, meu pai cumpre o dever, minha mãe, então eu filho não preciso cumprir, todos nós precisamos cumprir o nosso dever. E esse é o nosso dever e não podemos recuar. O vereador Fábio Meirelles chegou a dizer na imprensa que retiraria a assinatura dele do requerimento da CPI do lixo. A oposição é categórica em dizer que não dá mais para voltar atrás. Eu até já conversei com o vereador Fábio Meirelles e mostrei a ele algumas decisões do Supremo Tribunal Federal de que após protocolada o pedido de CPI, de instalação da CPI, nenhum vereador pode retirar a assinatura. Eu tenho certeza que ele é um vereador parlamentar atuante, consciente, que vai refletir e a gente espera que ele cumpra o papel dele, como ele sempre cumpriu, defendendo o povo pobre, defendendo o dinheiro do povo. Eu não tenho dúvida de que Fábio Meirelles vai estar caminhando lado a lado com a gente nessa CPI. Um palanque político, o líder da oposição, professor Bittencourt, reforça a intenção que está por trás da CPI do lixo. Os propositores dessa CPI, em particular o propositor dessa CPI, era, no período que ele está propondo a investigação, líder do governo. O período que ele está sugerindo que seja investigado, ele era líder do governo. Depois, o período seguinte, era alguém do partido dele que liderava o governo. Isso agora enxergou alguma sombra de malversação dos recursos públicos, só agora enxergou alguma possibilidade, por mais que remota que seja, seis anos depois de que existiu ali algum dedo apodrecido que tocou ali para macular essa coisa. Olha, esse processo, essas contas já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. A polícia está investigando. Essa CPI não vai cumprir papel que não seja papel meramente político e ser um palco para alguns ganhar notoriedade. O prefeito Eduardo Nogueira tem dito que nós queremos palanque. Eu quero chamá-lo para o nosso palanque. O nosso palanque é o palanque da transparência, prefeito. Venha conosco para o palanque da transparência, que esse é o melhor palanque que existe e é o palanque que o senhor defendia na sua campanha. O presidente da casa, o vereador Nitinho Vitale, diz que recebe a notificação da justiça, mas a instalação da CPI do lixo só deve acontecer na semana que vem por causa dos feriados. E aí vem outra preocupação dos membros da oposição, a composição da comissão parlamentar de inquérito. São cinco indicações do presidente Nitinho Vitale, que é aliado do prefeito Edivaldo Nogueira. O presidente garante que vai agir com isenção. Cabe a nós agora, assim que for notificado, levar todo esse processo para o setor jurídico e para o setor jurídico e pronunciar. Depois do setor jurídico e pronunciar, vou sentar com a bancada de todos os vereadores, tanto oposição como situação, para tomar uma definição qual vai ser o seu destino desse procedimento aqui na casa. Uma coisa eu digo a você, a oposição, o vereador Vitale vai ter o espaço dele na comissão. Agora, dizer que a oposição vai comandar a oposição, não sei, porque vai ser definido com todos os parâmetros. Vamos ter uma reunião de termos para definir essa questão. Espero que o presidente tenha um zelo até pelo próprio nome dele e pela própria imagem dele. O vereador Nitinho é um vereador conhecido na cidade, de vários mandatos. Ele já prestou uma aliança política ao prefeito quando permitiu que essa votação ocorresse. Agora é o momento de chamar o efeito à ordem e mostrar à sociedade que a Câmara pode fazer uma CPI séria, organizada, com vereadores preparados e discutir sem pré-julgamento, sem condenações antecipadas e esclarecer para a população os meandros que envolvem tantas denúncias, tantas suspeições, tantos indícios de irregularidade que permeiam esses contratos do lixo. Olha, quem tem medo de investigação, tem porque deve. A Câmara de Vereadores não pode permitir que o povo de Aracaju continue sem explicações em relação a esse escândalo do lixo que, além de sujar a cidade, emporcalha nomes por todo canto. Aracaju não merece isso.